Bora pra análise sem spoilers do filme A Queda. E esse é um novo filme distribuído pela Paris Filmes que estreia agora dia 29 de setembro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E esse filme aqui é um de suspense, de sobrevivência, que vai acompanhar duas amigas ali que adoram fazer esportes radicais e escalada. Uma delas ali coloca na cabeça que elas vão escalar ali uma torre de dois mil pés de altura e ela consegue convencer a outra, então as duas vão ter que escalar esse negócio aí e vão em algum momento ali ter que lutar pela sobrevivência. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo e lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do VoodooG Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E esse aqui é aquele típico filme com essa pegada de sobrevivência, suspense, tensão, com personagens ali burros, fazendo burrices e nos deixando ali bem nervosos. É, eu vou dizer, aquele filme clássico assim, lotado de clichês, a gente imagina em alguns momentos pra onde que o filme tá indo, os diálogos tem clichês, o estilo de personagem, é bem estilo de personagem que a gente tem nesse tipo de filme, mas eu tenho uma atração por esse estilo de filme que eu gosto e nesse filme aqui tem vários elementos que eu curto também. E o filme se passa quase que todo em cima da torre, então age a criatividade pra fazer vários acontecimentos rolarem ali em cima mesmo, no topo. É, a gente tem aquela situação ali se desenvolvendo por mais de uma hora, então a gente ficou até durante o filme ali imaginando como que eles iam desenvolver aquela situação, que problemas e conflitos eles iam criar ali em cima, então o filme ele se esforça em criar umas situações criativas pra nos prender ali. E justamente por isso ele acaba criando situações bem mirabolantes, né? A gente tem umas situações ali de bastante violência, mais contundentes, assim, que são bem legais, e tem umas horas que o filme é um pouquinho mais parado. É, a própria questão do roteiro, né? O roteiro ele força em alguns momentos, alguns diálogos mais superficiais, assim, entre os personagens, mas ainda assim se esforça em alguns momentos a criar algumas camadas adicionais pra gente ter um pouco do background daqueles personagens. E esse filme aqui ele é cheio de altos e baixos, por exemplo, assim, tem uma reviravolta legal aqui no filme, mas por outro lado no desfecho ele não se esforça nem em mostrar detalhes, assim, então a gente sempre tem partes que a gente gosta e tem partes que a gente desgosta. É, a direção aqui é do Scott Mann, que também é o roteirista aqui do filme, né? E aqui no filme a gente tem o Jeffrey Dean Morgan, que faz o Negan do The Walking Dead, e não é a primeira vez que a gente tem a colaboração do diretor com esse ator, eles já trabalharam juntos. Eles já trabalharam juntos no filme O Sequestro do Ônibus 657. E apesar do filme ter vários problemas, aqui eu vou dizer que o diretor ele é competente, por exemplo, né, passando a aridez daquele local ali, é um deserto, então a gente sente muito a aridez ali daquele local. E querendo ou não, assim, como o filme se passa todo naquela torre, ele tem algumas tomadas criativas pra cada vez nos trazer alguma coisa diferente, pra não ficar sempre com a mesma sensação de estar vendo a mesma coisa. E além disso também eu acho ele muito competente nos passar uma atenção, a gente fica colado no filme, fica torcendo pelos personagens e fica preocupado com aquela situação que tá acontecendo. É, e sobre as atuações, né, a gente tem aqui o Jeffrey Dean Morgan, que faz aqui como se fosse um coadjuvante de luxo, né, porque ele é o nome mais forte aqui entre os atores, né. Ainda assim ele tem um papel aqui que não é tão desenvolvido, né. É, eu amo ele ali como Nigna, acho um personagem top, mas aqui eu achei mais mediano. É, já a Grace Fulton aqui, a Virginia Gardner, elas seguem bem aquele estilo de personagem e de atuação pra esse estilo de filme. Elas são carismáticas, assim, mas a atuação fica muito naquele nível. Elas ficam arfando quando tão nervosas, e aí quando tão dramatizando alguma coisa também. Então fica um pouco caricato a atuação, acho que não é o elemento mais forte aqui desse filme. Esse aqui é aquele típico filme de suspense, que algum personagem tá sobrevivendo a alguma situação de risco, assim, tem alguns pontos positivos, tem vários pontos medianos e alguns negativos, mas ainda assim acho que vale a pena assistir se tu curte esse tipo de filme. É, eu mesmo costumo gostar bastante desse tipo de filme, uma situação limítrofe, assim, e bastante tenso, né. Galera, antes de encerrar o vídeo, quero lembrar vocês agora que a gente tem um recurso novo aqui no canal, que é o botão Valeu, que fica aqui embaixo do vídeo, em que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui, né. Então a nossa nota final pro filme A Queda é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! 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 E até a próxima!